Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, dia 19 do mês de setembro de 2019 Quinta-feira aí de grandes jogos Separei 12 jogos pra tá passando pra vocês Mas tá começando com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então sem enrolação galera, bora passar com os palpites Começando com Liga Europa, fase de grupos Jogo entre Kluge e Lazio É um jogo galera, em que a equipe do Kluge Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias e 3 derrotas A equipe da Lazio por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos aí galera Vem aí de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota Tem de ser um jogo bastante disputado A equipe do Lazio, que mesmo jogando fora de casa É favorito pra esse jogo Uma das principais potências aí do futebol italiano Então pra esse jogo vamos de melhor opção Lazio vencendo fora Opção mais arriscada Jogo acima de um gol e meio, beleza? Carabagui e Sevilla É um jogo em que a equipe do Carabagui Que nos seus últimos 5 jogos Vem bem né Com 4 vitórias consecutivas Apenas 1 derrota Já a equipe do Sevilla galera Perdão Que nos seus últimos 5 jogos aí Vem de 3 vitórias Apenas 2 empates Não sabe o que é perder Vem muito bem E pra esse jogo galera A equipe do Sevilla Mesmo jogando fora de casa É favorito pra esse jogo Vamos de melhor opção Sevilla vencendo fora Opção mais arriscada Jogo acima de 2 e meio, beleza? Rennes e Celtic É um jogo em que a equipe do Rennes Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota A equipe do Celtic Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos 5 vitórias consecutivas Vem muito bem galera Mas a equipe do Rennes Jogando em casa É uma equipe muito forte Dificilmente perde Quando joga em casa galera Então pra esse jogo É jogo de Rennes Com empate Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes marcam Beleza? Roma e Basak C.I. É um jogo em que A equipe da Roma Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias E 3 empates A equipe do Basak C.I. Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas Jogo em que A equipe da Roma É uma equipe muito forte Jogando em seus domínios Ainda não perdeu Galera Nos seus últimos 5 jogos Em casa Com 2 vitórias E 3 empates E 3 empates E pra esse jogo Temos de melhor opção Roma vencer no casa Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Beleza? Espanhol E Ferenvaros É um jogo em que A equipe do Espanhol Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 empates 2 vitórias E 1 derrota A equipe do Ferenvaros Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias 1 derrota E apenas 1 empate Pra esse jogo Vamos de melhor opção Espanhol Vencer no casa Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Beleza? Porto E Youngs Boy É um jogo em que A equipe do Porto Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 4 vitórias Consecutivas Apenas 1 derrota A equipe do Youngs Boy Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias E 3 empates Tem de ser um jogo Bastante disputado A equipe do Porto Que é uma equipe Muito mais qualificada Joga Pra vencer esse jogo Então dificilmente Vai perder Pra equipe do Youngs Boy Que é uma equipe Muito mais qualificada Beleza? Uma das principais potências Aí Do futebol português Então pra esse jogo Vamos de melhor opção Porto vencer no casa Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Beleza? Manchester United E Astana Do Cazaquistão É um jogo Em que A equipe do Manchester United Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias 2 empates Apenas 1 derrota A equipe do Astana Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem muito bem Com apenas 1 derrota E a equipe do Manchester United Que é uma equipe muito forte Dificilmente vai perder Pro Astana Beleza? Que é uma equipe muito fraca Então vamos de melhor opção Jogo acima De 2,5 Opção mais arriscada Jogo acima Perdão galera Vamos de melhor opção Pra esse jogo Jogo acima De 2,5 Opção mais arriscada Manchester United Vencendo o casa Beleza? Borussia Mönchengladbach E Wolfsberg É um jogo Em que a equipe do Borussia Mönchengladbach Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias 2 empates E apenas 1 derrota A equipe do Wolfsberg Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem bem Com 4 vitórias Apenas 1 derrota Pra esse jogo Vamos de melhor opção Mönchengladbach Vencendo o casa Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Beleza? Wolfsberg E Alexandria É um jogo Em que a equipe do Wolfsberg Nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder Porém com 3 empates E 2 vitórias A equipe do Alexandria Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem bem Com 4 vitórias Apenas 1 derrota Tem de ser um jogo Bastante disputado Porém A equipe do Wolfsberg É uma das principais potências Do futebol alemão Dificilmente vai perder Pra equipe do Alexandria Que é uma equipe muito fraca Então pra esse jogo Vamos de melhor opção Wolfsberg Vencendo o casa Opção mais arriscada Jogo acima De 2,5 Beleza? Wolfs e Braga É um jogo Em que a equipe do Wolfs Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas A equipe do Braga Galera Que nos seus últimos 5 jogos Vem muito mal Com 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas Tem de ser um jogo Bastante disputado A equipe do Wolfs Que é uma das principais potências Do futebol Inglês Então é uma equipe Muito mais qualificada Que a equipe do Braga Pra esse jogo Vamos de melhor opção Wolfs Vencendo o casa Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes Marcam Beleza? América do Sul Copa Sul-Americana Semifinais Primeiro jogo Jogo entre Colón Da Argentina E Atlético Mineiro É um jogo Em que a equipe do Colón Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias 2 empates E 1 derrota A equipe do Atlético Mineiro Galera Que nos seus últimos 5 jogos Vem muito mal Vem aí com apenas 1 vitória E 4 derrotas O Atlético Mineiro Galera Que começou muito bem Acabou dando essa despencada Então tem de ser um jogo Bastante disputado A equipe do Atlético Mineiro Mesmo jogando Fora de casa É favorito Pra esse jogo Então pra esse jogo Vamos de melhor Melhor opção Atlético Mineiro Com empate Opção mais arriscada Jogo acima De um gol E meio Beleza? Colômbia Torneio Águila Jogo entre Deportes Pereira E Leones É um jogo Em que a equipe Do Deportes Pereira Que nos seus últimos 5 jogos Vem aí Apenas 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas A equipe do Leones Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 empates E 2 vitórias Tem de ser um jogo Bastante disputado A equipe do Deportes Pereira Leva uma certa vantagem Porque joga em casa E jogando em casa Vem muito bem Nos seus últimos 5 jogos Aí Em seus domínios Tem 5 vitórias Consecutivas E dificilmente Vai perder Beleza? Pra esse jogo Vamos de melhor opção Deportes Pereira Vencendo casa Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2,5 Beleza? Então é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está Assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho Mais notificações Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui! Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui